Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Eu trago pra você hoje uma reza forte, antiga, de amarração. Pra você que quer buscar o seu amor que foi embora, que te abandonou. Então você faça essa oração com fé, pensamento positivo, durante nove dias seguidos. Você faça da forma que eu te ensino e você aguarda o resultado que vai se surpreender. Se você fizer esta oração, conforme eu te ensino, você vai ter o resultado de três a sete dias. Tá bom, meu bem? Então faça a oração comigo. Que fulano de tal pense em mim a toda hora e me queira de novo no seu coração. Fulano, eu te amo, volta para mim. Recorda-te de mim, deseja-me, ama-me pelas divinas chagas de Cristo, pelo sagrado sangue de Cristo, pelos profetas, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos santos, pelos apóstolos, pelas virgens, pelos pobres, pelos oprimidos, por tudo o que é puro e bom, pelos poderes do sol, do céu, do mar, da lua, pelo raio, pelo raio da trovoada, pela força infinita e suprema da bela e magnífica natureza. Que fulano, não tenha descanso, não coma, não beba, não fale, não ria, não durma, enquanto comigo não voltar, enquanto comigo não se vier encontrar. Eu fui feito para ti, meu amor, só quero o teu bem. Recorda-te de mim e volta para mim. Que Deus ilumine o teu espírito para o caminho do bem e da luz. Que Deus amance a tua exaltação, o teu orgulho. Que Deus amoleça o teu coração e te proteja. Não consigo te odiar, apenas consigo te amar. Pelas lágrimas que a Virgem Maria chorou por seu bendito filho. Pelo peso da Santa Cruz que Cristo carregou. Pelas lamentações dos oprimidos. Pelo sangue dos inocentes e pelo choro dos infelizes. Tal como eles, assim tu te sentirás. E procurar-me-á e perseguir-me-á no meio da multidão. Porque a tua vida, fulano de tal, sem mim não será nada. Se algum dia nós cruzarmos, foi porque Deus o quis e permitiu. Nenhum obstáculo, nada, ninguém nos vai separar. Seja feita a vontade de Deus. Volte, meu amor. O meu destino é fazer-te feliz e ser feliz ao teu lado. Bendito seja Deus por nos ter criado. Assim seja. Tá bom, meu bem? Faça essa oração com fé. Quantas vezes você sentir vontade, você pode fazer essa oração. Quantas vezes sentir vontade por dia. Tá bom? E pode rezar também durante nove dias. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.